Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os resultados não vão ser diferentes agora. Você vai perder de novo. Vem na boca. Acho que a vida me errou com alguns dentes. Você deveria cair quando eu tinha certo desse jeito. Uma a uma, você vai perder todas as suas cabeças, monstro. Certo. Então você bateu primeiro. A luta acabou. A luta está aqui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.